Eu sou a professora Maria Luísa Furlan Costa, sou professora associada da Universidade Estadual de Maringá. Desde o ano de 1999, eu completei esse ano 20 anos de experiência no ensino superior. Antes disso, eu tenho uma experiência de praticamente 10 anos como professora da educação básica. E isso é uma coisa que muito me orgulha, porque eu acho que muito do que eu faço no ensino superior vem da experiência adquirida na educação básica. Atualmente, eu sou professora do Departamento de Fundamentos da Educação e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, no curso de mestrado e doutorado, onde eu tenho orientado alunos interessados em desenvolver pesquisas na área de educação à distância e tecnologias educacionais. E, para além disso, eu tenho um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que tem como título Educação à Distância e Tecnologias Educacionais. É um grupo que eu tenho muito orgulho de liderar. Hoje, nós temos mais ou menos 25 participantes, porque um dia entra, um dia sai, mas são mais ou menos 25 pesquisadores que têm se debruçado sobre questões da atualidade, como educação e tecnologia, e que têm contribuído na produção de trabalhos, de artigos científicos, apresentação de trabalhos em evento. Ou seja, nós temos o objetivo de estudar, mas principalmente de compartilhar aquilo que nós estamos produzindo. Então, a gente tem vindo aos eventos, vai aos eventos, com o objetivo de compartilhar o resultado das nossas pesquisas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.